é bem pessoal vamos de gala o token nativo da gala games que é uma plataforma de defy games que roda na rede é térreo agora o market cap da gala por causa dessa mega agulhada da btc voltou para 696 milhões que não é pequeno né é muito provavelmente vai voltar já já para um bi chegou a barra no auge já chegou ao time aí chegou a bater 014 eu tava fazendo os estudos aqui não dá para botar outros tempos gráficos porque a o gala foi listado na baiana se é muito pouco tempo então eu acho que a gente lambeu aqui aresta superior dessa canaleta virtual de alta namorou de novo aresta na baiana se é superior agora nessa agulhada do dia 20 para o dia 21 hoje a gente lambeu e agora a gente tá nessa recuperação então essas duas agulhadas do dia 20 aqui no quatro horas e elas acabaram respeitando aqui a o canal de keltner vocês vejam que o canal de que eu tentar já tá com as três linhas apontadas apontadas para cima a gente não tem ainda como fazer uma análise da nuvem de shimoku que ainda tá botã tá sendo botada mas no duas horas a nuvem de shimoku já tá sendo transpassada de baixo para cima no quatro horas e teria uma e né teria uma inércia mais consistente ela tá criando a linha superior de uma nebulosidade desverdeada então pessoal eu considero esse esse ponto de entrada aqui do do token nativo da gala games muito interessante até porque a gente está entrando abaixo da linha superior da nuvem de shimoku na projeção de 26 períodos aqui no duas horas apesar do duas horas vai ser um pouco caótico nesse momento a gente não tem como analisar em outros time frames mas no quatro horas vocês vejam que o quatro horas é um pouco mais estável vocês vejam que tá exatamente na linha ali ó 0 10 0 agora a cotação tem 0.000.099 e aqui não na projeção a nuvem na no time frame de 24 horas na projeção a nuvem de shimoku tá dando conta de 0.10 então é uma entrada assim mais ou menos segura já que ela lambeu aqui a base dessa canaleta virtual de alta e tá com as três linhas do canal de keltner apontando para cima aqui o squeeze também já denota perda do ímpeto das forças de venda então eu considero uma entrada muito interessante esse ponto de entrada tá bom pessoal daqui a pouco eu volto com análise da TRX quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo grande abraço